Hora de fazer a minha roupa. Vamos lá! Policial Maria Clara em ação! Mostra o que você vai querer hoje. Ai, rapazinho, hoje eu vou querer um sanduíche com batata frita. É pra usar! Ai, que fominha! Fast food! Oi, moço, eu vou querer hambúrguer, batata frita, cachorro quente e donuts. Ô, rapazinho. Tá falando comigo? Estou sim. A fila é bem aqui, ó. Pode ir lá pra trás. O que é aquilo ali? Vai sim, senhor. Não vou. Vai sim, você não é melhor que ninguém. Todo mundo é que tá com fome. Você vai. É uma briga. Peraí que eu já vou resolver. Ah, moça. O que está acontecendo aqui? Esse rapazinho aqui furou a fila, policial. Não, policial. Ela quis me deixar com fome. Olha aqui, rapazinho. Eu cheguei aqui primeiro. Mentira. Fui eu. Fui eu. Eu. Foi ela. Perum! Eu vou resolver isso agora. Rapazinho, quem chegou primeiro? Eu sei quem é a moça. Muito obrigada, menininho. E você então que é o fura a fila. Vai preso em nome da lei. Ai, meu Deus. Furar a fila é muito errado. Você não sabia? Fique aí que eu só vou buscar a sua roupa. Tá bom. Aqui está a sua roupa. Pode se trocar. Nossa, quantas ocorrências. Ai, que fominho. Já sei. Policial, estou com fome. Policial? 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 Galerinha, vocês viram o fura-fila? Foi para lá? Muito obrigada! Ai, eu perdi ele! E agora? Tive uma brilhante ideia! Vamos botar o plano 2.2 em ação! Senhor companheiro, eu preciso da sua ajuda! O que eu posso ajudar? Entendeu? Sim, pode contar comigo! Muito obrigada! Então vamos colocar o nosso plano em ação! E um hambúrguer! Olha a batata frita! E o sanduíche! São muito gostosos! Sanduíche, hambúrguer e batata frita? Eu quero! Moço, pode preparar o hambúrguer! Um sanduíche, uma batata frita bem gostosa para mim! Eu estou com muita fome! Pode sair! Eu vou preparar a torta! Muito bem! Muito bem! Te peguei! Você está preso, seu fura-fila! Vamos para a prisão! Ah! De novo! De novo! Vai! Prende boa vila! Muito obrigada pela sua ajuda, senhor companheiro! Aqui eu vou dar uma boa! Muito obrigada! Espero que você tenha aprendido a lição! Aprendi sim! Eu não devia ter furado o fila, devia ter esperado! Isso mesmo! Mas agora vamos! E ainda eu estou com uma fominha! Pode ficar com o meu hambúrguer! O meu horário do almoço já passou! É sério! Muito obrigada! É sério sim! Mas isso é só porque você aprendeu a lição! Galerinha, ele aprendeu a lição! E vocês? Bandinha é babá da Maria Clara e JP! Eba! Uhul! E o meu lindo! A babá chegou! Vamos, crianças! Eba! Eu adoro ficar com a dona Natália! Vamos, crianças! Vamos! Oi! Eu vim buscar as crianças! Não, não! Mas cadê a dona Natália? A minha mãe teve um imprevisto! E eu que vou cuidar das crianças hoje! Eu sou a Bandinha! Mãe, eu não quero ir com ela! Filha, para com isso! Mas ela é estranha! Psss, crianças! Não podemos jogar os outros pela aparência, hein? Ela é filha da dona Natália! Então está tudo bem! Divirtam-se! Obrigada, mamãe! Tchau! Tchau! Vocês vão adorar a minha brinquedoteca! É, Bandinha! Tomara! Tenho certeza! Vocês adoraram, né, crianças? Eu sabia! Na verdade, nós achamos ela um pouco assustadora! Um pouco não! Ela é muito assustadora! Ai, crianças! Vocês são super engraçados! Vamos! Vocês vão gostar! Vamos! Maria Clara, eu sei que você adora brincar de bonecas! Então eu vou dar a minha preferida para você brincar! Ela não é linda? Linda! Ai, meu Deus! Ela é muito esquisita! Esquisita? Mas ela é tão charmosa! Eu também não gosto de bonecas! Eu gosto muito de animais! E eu tenho um muito divertido! Ah! Um morcego, Maria! Você também não gostou? Claro que não! Eu tenho muito medo de morcegos! Bandinha, a gente não quer brincar com essas coisas! Não mesmo! E agora? Já sei! Eu vou mostrar para vocês os meus animais de estimação! Vocês vão adorar! Vamos? Vamos! Preparados para conhecer meus animais de estimação? Sim! Um, dois, três e já! Serafina, será que elas não gostaram? Agora desce, que eu tenho que cuidar das crianças! Eu não quero dormir aqui! Eu também não! Eu quero ir para casa! E vocês vão ver? Eu também quero ir! Vamos ficar aqui, ó! Quietinhos! Crianças! Pichiu! A Bandinha chegou! Silêncio! Não tenham medo! Eu trouxe doces! 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 Eu quero mais! Eu também, João Pedro! Vamos! 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 Um para você e um para você! Ai, Bandinha! Eu não quero mais nada! Eu não consigo agradar as crianças! Eu vou ficar aqui até a minha mamãe focar! Eu também, João Pedro! João Pedro, você está escutando? Sim! A Bandinha está chorando! O que será que aconteceu? Vamos lá ver? Vem, vem! Por que você está chorando, Bandinha? Ai, porque ninguém gosta de mim! Só porque eu sou assim, diferente! Bandinha, eu e João Pedro não fomos bons amigos para você! Nunca devemos julgar ninguém pela aparência! É verdade! Nos desculpem! Mas é claro que sim, Maria! Então, nós somos amigos? Sim! Então vamos dançar? Eba! Vandinha, foi muito divertido! É mesmo! Que bom que vocês gostaram! Mas agora é hora de dormir! Vandinha, você pode dormir com a gente? Claro que sim! Galerinha, nunca devemos julgar ninguém pela aparência! O chulé da Maria Clara! Vamos brincar de... Carlinhos! Bibi! Bibi! Uau! Vocês estão brincando? Eu posso brincar com vocês? Claro! Vem, Maria Clara! Eba! Ei, espera! Você precisa tirar o tênis para entrar na brinquedoteca! Ups, madrinha! Desculpa! Vou tirar agora mesmo! Esse é pra você, Madrinha Clara! Obrigada, João Pedro! Hum! Mas que cheiro é esse? É muito divertido, mamãe! Eu não tô sentindo nada! Nada! A gente precisa achar de onde vem esse cheiro ruim! Tata, eu vou procurar no brinquedo dessa cor! Maria Clara, você procura na barraca e eu vou procurar bem ali! Tá bom! Eu não tô sentindo nada! Mas eu vou procurar! Ah, aqui não tem nada, pedido! Uma lupa, isso vai me ajudar! Ah, e aqui também não tem nada! Achou alguma coisa, Maria Clara? Madrinha, aqui dentro não tem cheirinho nenhum! Acho que vocês estão sentindo coisas! Não, Maria Clara! Nós precisamos continuar a busca! Tá bom! Eu vou procurar pra lá! Aqui também não tem nada! Aqui também não tem nada! Eu já estou muito cansada! Que mistério, hein? Que mistério eu preciso resolver! É mesmo! Já sei! Só pode ser o sapo! É mesmo! O sapo que não lava o pé! Não lava o pé! Eu vou olhar, crianças! Esperem aqui! Aham! É você, né? Não é o sapo! O sapo tá com o pé cheirosinho! Mamãe, só pode ser o porco! É verdade, madrinha! O porco não gosta de tomar banho! Boa ideia! Ah, é você, né, seu porco? Também não! O porco, dessa vez, tomou banho! Ai, ai, e agora? Não encontramos nada! É, madrinha, é melhor a gente desistir! Amanhã o cheiro já vai ter passado! Eu não estou sentindo é nada! Como meninas? Eu estou sentindo um selo ali! Eu sou letra, mãe, na cara! Eu não tenho chulé, não! Eu tenho chulé, sim! E agora? E agora que você tem que lavar bem os pés e secar direitinho, senão fica com chulé, né, Maria Clara? Entendi, madrinha! Então meu pé vai voltar a ficar bem cheirosinho? Se você lavar e enxugar, sim! E agora eu vou comer aqui, não precisa chorar! Entendi, João Pedro! Uma aventura no acampamento! Vai, pula, 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 pula! Maria! Tem certeza que você não vai querer ir acampar com a gente? É, meninos, eu tenho certeza, sim! Eu quero ficar aqui jogando! Tudo bem! Vamos, João Pedro! Meninos, esperem! Vai, pula, pula! Toque, toque! Sim, é pra quando vocês estarem com saudades de mim! Tchau! Vamos! João Pedro, eu adoro acampar! Eu também! Então vamos organizar o nosso kit de acampamento, João Pedro! Lampião! Ok! Binóculos! Ok! E uma lanterna! Ok! Temos tudo o que precisamos para o nosso acampamento! Mas cadê o lanche, Henrique? O lanche, João Pedro! Eu me esqueci! Henrique, e agora? Eu não sei, João Pedro! Alguém vai ter que ir lá buscar! Eu que não vou! Tá bom! Lá vou eu! Tchau, Henrique! Tchau, João Pedro! Ah! 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 João Pedro, João Pedro! Vamos para dentro da barraca! Tem um burila! Tem um burila querendo acampar com a gente! Burila? Aonde? Ali no quintal, João Pedro! Tá bom! Nunca vi com ele lá no quintal! Mas tem, João Pedro! Acredita em mim! Henrique, eu acho que você tá armazenando coisas! Não tô, João Pedro! E agora? A gente não tem lanche! Pensa que eu vou bugar! Eu sou muito corajoso! Cuidado com o gorila, João Pedro! O que é o gorila? Ai, meu filho! Você viu o gorila? É enorme mesmo! Eu não vi o gorila! Eu vi uma cobra gigante! Ai, meu Deus! Uma cobra gigante! E a gente ainda tá sem lanche, o que vamos fazer? Eu tive uma ideia! Ideia? Uau! Vamos um e dois buscar o lanche! Ai, eu não sei se é uma boa ideia, mas... Vamos, né, buscar o lanche! Morre! O urso! João Pedro, a gente tem que ficar de olho pro urso não vir aqui e acampar com a gente! A gente bate o deserto de olho no urso! Já sei, João Pedro! Tive uma ideia! Vamos ligar pra Maria Clara! Claro! Maria Clara, Maria Clara! Maria, Maria! Oi, meninos! Eu sabia que vocês iam ficar com saudade de mim! Na verdade, não é bem isso! Não? Então, o que é? É por causa que a gente esqueceu o lanche! E quando a gente for buscar, você não vai acreditar! Apareceu vários bichos ferozes, furiosos e gigantes! Por favor, traz aqui pra gente! Animais furiosos? No quintal? Ai, ai... Tá bom, meninas! Eu vou levar o lanche de vocês! Muito obrigado, Maria! Muito cuidado com os bichos furiosos no quintal! Tá bom, eu vou tomar cuidado! Eu não tenho medo de animais furiosos! Ainda mais no quintal, né? João Pedro, a Maria vai vir aqui! Oba! É o lanche! Ah, aqui são os animais super ferozes! Esses meninos! Henrique, eu tô vendo alguma coisa! Ai, será que é um bicho, João Pedro? Meninos! Gente, eu trouxe o lanche de vocês! Oba! Que delícia! Ah, você trouxe os nossos brinquedos também! Sim, eu trouxe! Esses eram os animais furiosos que estavam no quintal! Como assim? Os que a gente viu são bem maiores! É verdade! Não, gente! Não tinha nada no quintal! Foi tudo fruto da imaginação de vocês! Porque vocês estavam com medo! Ah, faz sentido! Aham! E aí, galerinha! Vocês já tiveram medo? Maria Clara e JP querem o mesmo cavalinho! Um, dois, três... Como eu gosto de você, meu cavalinho querido! Uau, João Pedro! Que cavalinho legal esse! Eu quero brincar com ele! Eu posso? Eu posso! Sabe por quê? Por quê? Porque eu acabei de comprar! Mas nem uma voltinha! Não, não, não! Ah, tá bom! Ai, eu queria tanto brincar com o cavalinho do João Pedro! Já sei! Uau! Maria, que cavalo bonito! Eu posso dar uma voltinha nele? Sabe o que é, João Pedro? Eu acho que você não vai poder andar! Porque eu acabei de comprar o cavalinho! Sabe como é, né? Ah, eu queria tanto andar no cavalinho da Maria Clara! Agora sim é bem suel! Yeah! Maria Clara, você quer andar um pouquinho no meu caminhão? Que caminhão lindo! Mas é claro! Uau! Uau! É sério? Eu posso andar? Sim, claro! Tá bom! Agora sim eu pego o cavalo dela! Tchau, Maria Clara! Você pode brincar bastante! Tchau, João Pedro! Agora é eu que vou brincar no cavalo da Maria Clara! E aí? Nossa! No! João Pedro! Seu caminhão é de... E aí? João Pedro! Você tá no meu cavalo! Não! No! 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 Esse carrinho, a Maria Clara, não vai me aguentar. Maria Clara, você quer dar uma mão prontinha no meu carro? Uau, João Pedro, que carro lindo! Esse é o seu carrinho? Sim, esse é o meu carrinho no fogo. Sabe quem poderia andar? Quem? Claro que você! Eu! Cavalinho amigo, espere que daqui a pouco eu volto. João Pedro, você pode dar uma olhadinha no meu amiguinho? Sem andar, por favor. Sem andar, né? Com certeza. Calma, Maria Clara, você pode brincar muito. Ah, não me esqueça, eu não vou brincar no seu cavalo. Vou cuidar direitinho dele. Tá bom. Se você tá falando, eu vou confiar. Yipi! Agora sim eu vou brincar com você. Yipi! E espera! Já tá na hora da comida do meu cavalinho. Oh, não! João Pedro, o cavalo é meu! Eu te dou a comidinha pra ele. Você falou que não ia brincar com ele. Você não está tendo letra, mãe. A Clara, você não deixou eu brincar com seu cavalinho. Mas você também não deixou eu brincar com seu cavalinho de madeira. Maria Clara, nós dois estamos errados. Amigos brincam juntos e amigos dividam os brinquedos. É verdade, João Pedro, você tem razão. Me desculpa por não ter dividido o meu brinquedo com você. É claro que desculpa. Então, vamos brincar juntos sim. A bebê Maria Clara sumiu. Aqui, Mariazinha. Eu trouxe uma gatinha e um cachorrinho pra você. Qual é o nome que você vai dar pra eles? Mia e Bombom. Ai, que nomes lindos. Eu estou com fome. Ai, Mariazinha. Eu esqueci de te dar o lanchinho. Pera aí que eu vou lá arrumar pra você e já volto, tá bom? Fica quietinha aqui, ó. Cuidando da Mia e do Bombom. Ah, esse lanche tá do jeito que a Maria Clara gosta. Cheio de frutas saudáveis. Vamos passear, Mia e Bombom. Maria Clara, eu trouxe um... Maria Clara, cadê você? Aqui, ela não está. Aqui também não. O jeito vai ser eu chamar a polícia. Olá, delegacia de polícia. Oi, seu policial. A minha filhada sumiu. Sumiu? Mas como assim? Desapareceu. Eu estava aqui brincando com ela. Saí pra fazer um lanchinho. E quando eu voltei, a bebê sumiu. Eu peço que a senhora venha aqui até a delegacia pra gente elaborar um plano. Combinado. Estou a caminho. Oi, seu policial. Cheguei. Oi, oi. Foi a senhora que ligou sobre o bebê que sumiu? Foi sim, seu policial. E eu estou muito preocupada. Não se preocupe, pois nós vamos te ajudar. Vamos, viu, Pedro? Sim. Vamos. Vamos pra onde? Na procura que a bebê sumiu. Então vamos. Oi, mocinha. Oi. Você por acaso viu essa bebê Maria Clara passar por aqui? Não, eu não vi. Vocês estão procurando ela, né? Boa sorte na procura. Tomara que vocês achem. Obrigado. Tchau. 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 Tchau, Molecola. Muito obrigada, Henrique. Que amor. Pode se acertar. Bom dia, Luca. Bom dia, Henrique. Bom dia, professora. Eu trouxe um chocolate para a senhora. Muito obrigada, Maria Clara. Você está bem? Estou sim. Então vamos lá, crianças. Nossa primeira aula é Educação Física. Bora lá. Tchau. Muito estranho isso É verdade Ela não é assim E a atividade de hoje é de equilíbrio e coordenação Jopa! Podem começar Eu fui o primeiro E eu fui o segundo Eu fui a terceira Maria Clara Você dormiu direito essa noite? Dormi a noite inteirinha Até sonhei Isso tá muito estranho Bem, vamos Está acontecendo alguma coisa com a Maria Clara? É verdade, Lucas Ela sempre gostou de educação física Será que ela dormiu bem mesmo? Vamos, meninos Vamos voltar para a sala de aula Tá bom Atividade de raciocínio e concentração Nessa atividade vocês terão que acertar a sequência de cores de garrafa Henrique, pode ser o primeiro? Mas é claro, professora Hum, qual será? Assim Muito bem, Henrique Um ponto Yes Minha vez Já sei Muito bem, Lucas Um ponto Uhul A minha vez É sim, Maria Vamos lá Maria Clara Maria Clara Você não prestou atenção? Atenção? Prestei Prestei sim Então tá certo? Infelizmente não, Maria Clara Eu tô vendo que você anda muito desanimada Vamos voltar para a sua cadeira Tá bom Eu acho que você tá precisando comer Ó, hora do lanche Eu trouxe Pela Uau E maçã Hum, que delícia Eu também trouxe frutas Eu trouxe maçã E Banana Yay Chocolate Chiclete Balinha Mais chocolate E mais balinha Maria Clara Mas você só come isso? Ah, professora Na verdade Isso aqui é só o que eu gosto Mas cadê as comidas saudáveis? Comidas saudáveis? Hum, eu não gosto não Prefiro Barinhas E o que você come no café da manhã? Doces E no almoço? Doces E o do lanche? Doces E na janta, Maria Clara? Ai, como esperado Doces Maria Clara, é por isso que você não tem disposição Não consegue fazer as atividades de raciocínio E está sempre soma lenta Isso mesmo, Maria Clara É muito importante comer comidas saudáveis Experimenta aqui uma banana Mas eu não gosto Mas por acaso você já experimentou? Não Mas Maria Clara, você não pode falar que não gosta antes de experimentar Aqui Tá bom Yay Nossa Henrique, você tinha razão É uma delícia Eu posso ficar com essa? É claro E olha Sem doces É só de vez em quando Tá bom É isso aí, crianças Comer comidas saudáveis é muito importante E os doces É só de vez em quando Ah, agora eu aprendi E vocês, galerinha Histórias sobre persistência na escola Terminamos, professora Muito bem Muito bem, crianças Agora eu vou entregar a prova de vocês Eu tenho certeza que vai sair muito bem Henrique, parabéns, você tirou 10 Eba Que bom, Henrique, que você também saiu bem Maria Clara Infelizmente Você não se esforçou o suficiente Você tirou nota 0 Mas você precisa estudar mais Tá bom? 10 Bem redondo Ah, não Não fica triste, Maria Oh, crianças Bateu o sinal Até amanhã Tchau, tchau Tchau, professora Tchau, Maria Tchau, professora Tchau, Henrique O que foi, filha? Mamãe Eu estudei muito pra prova Mas olha o que aconteceu Zero, filha Tá bom, mamãe Pode brigar comigo Filha, eu não vou brigar com você Por causa de uma nota baixa Eu sei que você se esforçou Veja bem Você só foi desatenta, Maria Clara Da próxima você vai sair de fora Da próxima vez? Mas eu nem vou mais pra escola Filha, você não pode desistir É muito importante A gente ter consistência Ó, eu tive uma ideia O que que você acha De chamar o seu amigo Henrique Pra vir estudar com você aqui em casa? Ótima ideia, mamãe Ele tirou o 10 Com certeza ele vai me ajudar Mas pra estudar Eu preciso do caderno E pra ligar pra ele Do celular É verdade Oi, Maria Clara Oi, Henrique Tudo bem? Você pode vir aqui em casa Pra gente estudar? Mas é claro, Maria Clara Tá bom então Henrique Eu vou te esperando aqui, tá? Pode deixar Tchau Tchau Ele então vai vir, né filha? Sim, mamãe E já deve estar chegando Ó, eu acho que ele já chegou Maria, eu acho que já estudamos o bastante Pode ficar tranquila É verdade, Henrique Até amanhã, Maria Clara Até, tchau Tchau Ai Henrique, eu tô muito nervosa Será que eu vou tirar outro zero? Calma, Maria Clara Nós estudamos muito Você vai se sair bem Eu tenho certeza A outra eu também tinha estudado E olha o que aconteceu Eu tirei um zero Bem, 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 bem redondo A senhora dá mais atenção nas questões Você precisa ser mais atenta, Maria Clara Bom dia, crianças Bom dia, professora Como a gente já tinha combinado Hoje é dia de pau Estão preparados? Sim, professora Quer dizer Mais um mês Calma, Maria Clara Você vai conseguir Você não entrega Aqui E Maria Clara Boa prova Obrigado, professora Vem, me vem, professora Muito bem, crianças Já vou recolher Posso pegar, Maria Clara? Pode, professora Mas Espera aí só um pouquinho Tem como você corrigir Agora É que eu tô muito, muito Corrigindo Tá, Maria Clara Eu vou corrigir Muito bem, Maria Clara Você tirou um Dez Eba Eu tô muito bem Tá vendo, Maria Clara É só estudar mais Você tem razão, professora E ter muita atenção Né, Maria Clara É verdade Você também tem razão Muito obrigada Por ter me ajudado De nada, Maria Clara Galerinha Viu como é muito importante Prestar atenção Nunca exigir E se empenhar Maria Clara faz uma festa do pijama Maria Clara Oi, madrinha Tem uma surpresa pra você Lá no outro quarto Vamos? Surpresa? Eu amo surpresas Vamos sim Uau Festa do pijama Mas para uma boa festa do pijama Tem que ter Pijamas Uau Estamos iguais Sim E já podemos dar o play Na nossa festa do pijama Sabe com o quê? Com o quê, madrinha? Com um super karaokê Uau Eu adoro cantar Toca o som, DJ Foi muito divertido, Maria Clara Mas eu acho que eu não tenho mais esse pique todo Mas, madrinha Eu ainda tô com muita energia A nossa festa do pijama já vai acabar? Claro que não, Maria Clara Ops Acho que eu tô com fome Era exatamente isso que eu ia falar Eu preparei tudinho pra gente Uau Que delícia Mas aonde tá? Bem aqui, ó Uau Pipoca Eu adoro pipoca E pipoca Comida com Filme Vamos assistir esse filme, madrinha Mas é claro Olha, uma princesa nova Madrinha 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 Olha que legal Madrinha Mas você já tava dormindo Não Dormindo não Galerinha Ela faz isso em todos os filmes A sua madrinha também é assim? É Madrinha Temos que fazer alguma coisa mais divertida E eu já sei E eu já sei o que Você já sabe Guerra de travesseiros Mas madrinha Espera, espera Nós temos que tirar tudo isso daqui Senão vamos fazer uma enorme bagunça Você tem razão, Maria Clara Agora sim, madrinha Vamos começar a guerra de travesseiros Vamos apagar Peraí Madrinha, madrinha Maria Clara O que houve? É Eu acho que eu Tirei uma travesseirada um pouco forte Não tem problema, Maria Já passou, já passou Que tal a gente escovar os dentes? Ótima ideia, madrinha Prontinho, Maria O que é isso, Maria Clara? Uai, madrinha É a sua skin care Olha Maria Clara Isso daí é pra adulto Não é produto pra criança Vamos tirar isso logo Vamos O que foi, madrinha? O que aconteceu? Ah Eu tô com cara de velha O que aconteceu? Me ajuda, madrinha Me ajuda Prontinho Agora é melhor a gente voltar Pra nossa noite do pijama Vem, Maria Ufa Maria Clara Eu ainda tenho mais uma surpresinha pra você Surpresa? O que? Agora é a hora da história História? Uau Eu adoro histórias Que bom Que bom Porque a história de hoje É de terror Terror? Não Ah, Maria Clara Não vai me dizer Que você tem medo De história de terror Não Não Claro que não Então Era uma vez Uma cabana Num lugar deserto Cheio de morcegos Ai, morcegos Eu não gosto de morcegos Era brincadeira, Maria Clara Vamos Vamos dormir Vamos Somos morcegos Ai, que medo Tenho muito medo Ah, era você Vocês estavam com medo, meninas? Não Claro que não Somos muito, muito corajosas Ah, bom Eu também quero participar da festa do pijama Então vem, meu amor Vamos No final deu tudo certo Agora é hora de dormir Eu não Mais uma história de terror Ah, história de terror não Vamos dormir Maria Clara fica sozinha em casa Vamos se me ser divertida Hora de passear Filha, vamos A gente já tá atrasado Calma, papai Eu só tava pegando A MC de vestida Já ia me esquecendo Já estamos indo Já, já a gente chega Eu não posso sair de casa Sem beber água, né? Tá, vamos nós Yeeey Ai, meu Deus Papai, me espera Papai, papai Oh, não O papai me esqueceu Esqueceu de mim em casa Eu tô sozinha Espera Eu tô sozinha em casa Eu tô sozinha em casa Ai, é muito divertido Eu vou fazer muita coisa É isso O que será que eu vou fazer Primeiro Estando sozinha em casa Hum Já sei Eu vou escutar A minha música Preferida E me ser divertida Ai, meu Deus O que será que foi isso? Será que é melhor eu ver o que está acontecendo? Ou será que é melhor eu correr? Não, não, não Calma, Maria Clara Como você falou Só tem você dentro da sua casa Então você tá sozinha Então você precisa ver o que tá acontecendo Eu vou ver o que tá acontecendo Eu te peguei Ah, Maria Clara Você ficou com medo de uma colher que caiu no chão? Ai, melhor eu guardar Uma colher Ai, ai Eu gostei tanto que suei Mas eu fiquei com mais medo Mas agora já passou Só era uma colher Então eu vou assistir um filme Yeeey Yippee Uou O pai dela esqueceu ela E é hora de eu entrar em ação Será que eu vou conseguir, galerinha? Boa, menina Essa daí não é a sua casa Tá na casa errada Oh, Jules Ai Deve ser Aqui, minha mocinha Ei, abre aqui pra mim É o seu amigo Por favor Estou conseguindo enganar ela Direitinho Deve ser o João Pedro Ele deve ter vindo me visitar Espera Espera Esse não é o João Pedro Parece que ele cresceu Oh, oh Eu acho que esse daí É um bandido E agora O que eu preciso fazer? Eu tô sozinha em casa E agora Eu vou Eu vou Pegar a MC de vestida Não é a MC de vestida Eu fui com o papai Então eu vou Me esconder Não, mas de qualquer forma Ele vai entrar em casa É isso Eu preciso Trancar as portas Pra ele não Entrar em casa Rápido, Maria Clara Quer O que você quer? Eu quero Entrar pra ser o seu amigo Entrar pra ser o meu amigo? Pode deixar aqui Eu vou te trecar aí fora Mas não, não é tudo? Não Prontinho Estou salvo A outra porta Ai, eu preciso chegar pra mim Você está trancado aí fora É melhor você ir embora Isso aí Tchau, tchau Ele não vai ser mais um problema Vou voltar a assistir meu filme E agora? Eu sei uma coisa que essa garotinha gosta muito Talvez essa bola Passa ela abrindo Pra mentir Olha o que eu trouxe pra gente brincar Uau Uma bola Eu adoro bolas Yeah Ai, peraí que eu vou abrir Filha, preste muita atenção Jamais abra a porta para estranhos É melhor eu não abrir a porta Você de novo? Não vou abrir a porta pra você De jeito nenhum Não podemos abrir a porta pra estranhos É melhor você desistir Isso não vai dar certo Tchau Desistir? Nunca! Eu sou um palhaço que todas as crianças gostam E tem chocolates Será que eu vou conseguir enganar ela? Bom, que se eu não for ladrão Eu posso ser pelo menos palhaço, né? Oi, garotinha Eu sou um palhaço super legal Eu sou um palhaço super legal E gosto muito de brincar Você gosta de chocolate? Uau! Um palhaço com doces Eu adoro palhaços e doces E se eu não for mais Eu sou um palhaço E eu sou um palhaço E eu sou um palhaço Abre, abre Jamais abra a porta para estranhos É um ladrão de novo Eu não vou abrir pra você Ele é ótimo, não Ela não caiu de novo Mas eu não vou desistir Tive um plano infalível Ela vai acreditar É cada uma que me aparece Agora sim eu vou conseguir Tive outro Com essas maquiagens Ela não vai resistir Menininha Olha só o que eu trouxe pra você Ah Deixa eu ver Ai, maquiagem Ai, não acredito Que é aquele ladrãozinho de novo Quantas vezes eu vou ter que falar pra ele Que eu não vou abrir Quer saber? Eu desisto Que bom que ele desistiu Eu não ia abrir mesmo Essa garotinha é muito esperta Eu vou ter que procurar outra Hum, agora ninguém mais me atrapalha Yeah Oh, não Maria Clara Filha Ai, ai Eu não vou nem perder meu tempo Eu já sei que é você, ladrão Ladrão, filha Como assim ladrão, filha É o papai Ai, abre a porta Ai, ai Agora ele inventou que é o meu pai Mas eu não vou abrir Hum, já que você é o meu pai Qual é a minha comida preferida, hein Filha Purê de batata, né Então é o papai mesmo Mas espera A minha comida preferida É muito fácil Galerinha Agora eu vou saber se é o papai mesmo Eu e o papai Temos um código secreto De segurança Prestem atenção Prestem atenção Arara azul Mico leão dourado É o papai mesmo Papai, você chegou Papai, você me esqueceu aqui em casa Poxa vida, filha Me desculpa Desculpado Pelo menos eu aprendi tudo que você me ensinou Ah, essa é minha garota Toca aqui Galerinha, sempre devemos tomar cuidado E nunca abrir a porta pra estranhos MC divertida, leva o carro de brinquedo Ah, prontinho Agora sim Carrinho limpinho Pronto para o meu piquenique Lá vou eu Papai, não papai, joga de lado Explode, o outro sacode Essa dancinha vai parar no tipo Eu não acredito que eu esqueci a cesta do piquenique Como pude me esquecer Era o principal Agora eu vou ter que voltar tudo Vamos lá Eu volto já já É hora de andar no caminhão Eu quero brincar de bola Uau, agora eu vou ter que voltar tudo Agora eu vou ter que voltar tudo Agora sim, não falta nada Quem sujou o meu carrinho? Eu tinha acabado de limpar o meu carrinho Ele tava todo cheirozinho Agora não tem mais piquenique Agora não tem mais piquenique Me desculpa Desculpa pelo que? Desculpa pelo que? Depois eu destruí o seu carro Você? Tudo bem, João Pedro Eu te desculpo Pelo menos você foi honesto Então que tal você me ajudar a limpar o carrinho? Que ótima ideia Que ótima ideia Trabalho em equipe Olha o sol Tá muito quente, hein? Olha o sol Prontinho Tudo limpinho Agora vamos fazer o nosso piquenique, João Pedro? Sim Vamos sentar Vai ser um piquenique muito divertido Tchau